Hoje, dia 19 de agosto de 2023, mais uma RGR aqui na cidade de Apucarã, no estado do Paraná. Mais uma reunião maravilhosa da obra de Deus, para honra e glória ao nosso grande e poderoso Deus. Glória a Deus. Coisa linda, irmãos, movimentos, irmãos, para reunião, onde Deus prepara muitas coisas maravilhosas, esta obra linda. Adeus, irmão. O café é assim da manhã, depois de parar para os irmãos. Beijo, irmão. Beijo, irmão. Beijo. 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 Beijo, meus amigas. Tchau. Beijo. Beijo. Amém. Hoje, dia 19 de agosto de 2023. Aqui em Apucarana, na Angé. Agora é o momento do café da manhã. Recepção. Recepção. Irmãos chegando da Índia. A reunião. A congregação central. A reunião. parte da MáJ Carmen. Oi. Miήva. Mãe. Obrigado. Muito bem organizado. Está bonito, meu irmão. Glória a Deus. Filma aí o que agora, vocês acreditam? Filma aí. A turma dos carçãos e vão ser para nós assim, mas se alimentando também, não pode ser. Filma oculta agora aqui na central de Apucarana. Agora honra e glória a Deus. Amém.